Música Várias atividades foram realizadas no Batalhão do Exército de Tubarão para comemorar o Dia da Infantaria. Na solenidade militar, ocorreu também a formatura dos soldados. O Dia da Infantaria é o nascimento do nosso patrono, o Brigadeiro Antônio de Sampaio, ocorrido no dia 24 de maio, comemorado hoje. E representa rememorar os atos e feitos de um herói nacional. Já vem sendo comemorado ao longo da semana, por intermédio de diversas outras atividades, como competições esportivas internas aqui na nossa companhia. Autoridades e familiares dos soldados prestigiaram a solenidade que marcou o Dia da Infantaria, comemorado em 24 de maio pelas Forças Armadas em todo o país. Em Tubarão, a data foi relembrada neste último sábado. Para dar oportunidade de os pais fazerem a entrega da boina aos soldados. Muitos trabalham, têm as suas obrigações funcionais, mas foi uma oportunidade de trazer a família para dentro do quartel e compartilhar a vitória alcançada pelo soldado.